Música Poeta negro é homenageado em outdoors espalhados pela capital. Laís Schaaf, diretora do Instituto Estadual do Livro, muito bom dia. Bom dia, prazer estar de volta. Então, Laís, quem é, na verdade, esse poeta aí desconhecido da multidão? Esse poeta é o Oliveira Silveira. É um poeta bastante conhecido entre os pares, entre outros poetas, bastante conhecido no movimento negro brasileiro, porque ele tem um papel importante, tanto na história da poesia como no movimento negro. Para termos uma ideia, nós estamos homenageando o Oliveira Silveira com esses outdoors e com o lançamento do Instituto Estadual do Livro. Esse livro faz parte do plano de edições do IEL, um plano de edições que foi lançado em 2011, e de 2012 pra cá são mais de 20 livros publicados. Um deles, que saiu ano passado, foi o Oliveira Silveira, Obra Reunida, organizado pelo também poeta negro Ronald Augusto, que é um especialista na obra do Oliveira. Então, o Oliveira nasceu em Rosário do Sul, em 1941, morreu em 2009, e é autor de uma excelente obra literária, não apenas do ponto de vista político, do ponto de vista de engajamento, mas ele vai além, ele tem uma obra que, do ponto de vista estético, é bastante considerada. Ele tem poemas de maior requinte estético, poético, de linguagem, de trabalho. E por que este poeta foi escolhido para ser homenageado na feira? Pois é, além de estarmos em plena feira do livro, também estamos no mês da Consciência Negra, que é novembro. E o Oliveira Silveira foi um dos responsáveis, pelo 20 de novembro, seu dia nacional da Consciência Negra. Ele foi uma das pessoas que articulou isso. Então, nada mais natural que, vamos fazer alguma coisa durante a feira, vamos colocar poesia em outdoors para todos, porque é uma ideia também do IEL, de democratizar o acesso à literatura. E o Outra nos parece um veículo interessante para se colocar, não só publicidade, mas também cultura, mas também poesia. Então, é as ruas como suporte da poesia, da literatura. Agora, diretora, o que consta nesses outdoors? E em que pontos da cidade eles estão fixados? Pois é, Newton, é um trecho de um poema do Oliveira Silveira. São dez outdoors, estão fixados em dez pontos diferentes da cidade. Dois deles no bairro Praia de Belas. Um deles, quem está indo pela Borja de Medeiros, logo que passa o shopping Praia de Belas. Quem está indo para o sul, à direita. No Parque Marinha. Perto, em frente ao Parque Marinha, já pode ver um dos outdoors. A outro outdoor, bem no fim, quem vai em direção à PUC, bem no fim, também à direita da Avenida Ipiranga. E vários outros espalhados por vários bairros navegantes, ao final da Freeway, enfim. A lista, inclusive, pode ser acessada, a lista de endereços, no blog do IEL, ielrsblogspot.com.br. Quem não teve tempo de anotar o endereço do blog, do nosso site, é só entrar no Google e colocar Instituto Estadual do Livro RS. E a primeira coisa que aparece ali é o site do IEL. Entra ali, tem todas as matérias, não só sobre os outdoors, mas sobre a programação do IEL na Feira do Livro, sobre a nossa banca, que está a mil aqui, né? Na banca do IEL pode-se encontrar o Oliveira Silveira, a obra reunida, entre dezenas de títulos, né? O livro, enfim, da Lélia Almeida, o Amante Alemão, que é concorrente, finalista do Assoriano de Melhor Romance, está na banca do IEL. E todos esses outros títulos que eu te falei, né? Que lançamos mais de 20 títulos do ano passado para cá, também podem ser encontrados. Entre outros livros importantes da história da literatura do Rio Grande do Sul. O que a senhora destacaria em termos de programação do IEL aqui na Feira do Livro? Olha, além dessa homenagem à Oliveira, né? Que está, enfim, não só na feira, mas está por toda a cidade, além do livro que pode ser encontrado aqui, além do livro da Lélia Almeida, o Amante Alemão, e de todos os livros do plano de edições do IEL. Nós temos três livros que são e-books, foram lançados a partir de fevereiro deste ano, né? Um deles é o Cadernos de Outredá, do poeta cubano Virgilio Lopes Lemos, traduzido pelo José Eduardo de Grazia. Esse livro pode ser baixado gratuitamente, inclusive o pessoal na banca do IEL pode dar as instruções, ou quem entrar no site também baixa gratuitamente. Tivemos uma mesa sobre acessibilidade, e essa mesa partiu do exemplo de um audiolivro, o primeiro audiolivro publicado pelo IEL, lançado há pouco, há pouco mais de um mês, é o Sabor que Conta. É um livro que reúne poemas e trechos literários ligados a comer, beber, viver, os prazeres da mesa, do vinho, né? De vários autores, autores contemporâneos, gaúchos e clássicos, inclusive. Esse livro também pode ser baixado gratuitamente, e ele está num suporte universal MacDaisy, que é um suporte gratuito também, que qualquer um pode baixar, as instruções também estão no site, no blog do IEL. E ele é um audiolivro, então tem os áudios em MP3, pela Letícia Schwartz e o Gabriel Schmidt, que são nossos parceiros da Mil Palavras, da acessibilidade cultural, na realização, na edição desse e-book, audiolivro. Agora, diretora, para a gente encerrar a entrevista, a gente pode encerrar aí com um poema do Oliveira... Vamos ver se eu encontro aqui o Encontrei Minhas Origens, que é justo o poema do... Poema bem curtinho. Nós usamos os versos nos outdoors. Ah, tu queres um curtinho? Então vou ler o da contracapa. Perfeito. A foto, que é uma foto da pessoa morta para quem a conheceu em vida. Em geral, coisa opaca e estática, e pouco diz de quem foi. Mas quando menos se espera, pode mudar-se em cor, em movimento, sorriso, voz, braços, que vêm e singem, e nós ressuscitamos. A foto, que é uma foto da pessoa morta para quem a conheceu em vida.